Eu soube do meu amor pelo ensino desde a minha primeira aula Só que como a gente não tem a instrução correta, passo a passo correto Tem coisas que a gente testa e dá certo, tem coisas que a gente testa e dá muito errado E o aluno, querendo ou não, ele acaba sendo um cobaia Então, nessa época, eu tinha poucos alunos, mas eu achava que esse número era um número ok Porque eu pensava assim, ah, professor de violino não vai ter muito aluno mesmo Eu achava que era uma coisa muito nichada, muito específico E um problema também que eu tinha antes, que era a gente se confiar muito no nosso Tipo, ah, deu certo uma vez, então é isso, é assim que se faz Eu não preciso aprender de fora como que ensina Eu aprendi assim, eu estou ensinando assim, o aluno está aprendendo Mas tem alunos que até eles conseguem acompanhar a sua forma natural de ensinar Mas a maioria não vai, né, porque a gente precisa de uma técnica de ensino E hoje eu vivo plenamente na minha profissão, que foi a profissão onde eu me formei Hoje eu estou trabalhando no meu estúdio, que é na minha casa, aqui no apartamento onde eu moro Com tudo que eu preciso aqui Então, dobrou, né, mais do que dobrou o número de alunos E eu posso dizer que realmente, aos professores que estão assistindo Cara, vai fundo A técnica, ela está aí para ser aprendida Depois que você aprende, você aplica, não tem erro A técnica, ela está aí